Sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark, galera, bem-vindos a nossa maravilhosa série de Putercrase aqui no canal do The Machine Mais que é um prazer ter vocês comigo. Galera, no último episódio eu disse que nós íamos nos mudar do Texas pra Georgia, tá? De fato, eu falei isso. De fato, não é tão ruim a ideia, a ideia definitivamente não é ruim. Só que, galera, eu tava dando uma olhada, eu tenho 1.5 milhões nesse momento, tá? E aqui nessa empresa eu já investi 4.65 milhões. As stacks da Kyla, que controla 75% aqui, valem 14 milhões. Nós estamos bem próximos? Ah, eu teria que... Sério, eu acho que nós conseguimos comprar essa empresa aqui bem rapidinho. Por quê? Porque eu tô conseguindo bons negócios aqui, tá? Eu vou começar a usar agentes pra fazer isso rapidinho. Vamos usar um agente aqui, eu vou usar esse agente aqui, tá? Esse agente aqui, ele diminui ele diminui a... a... Diplomacia daquele personagem pra que... Basicamente, ele não vai ter diplomacia quando... em quando... O que? Taste of Freedom? Espera. Não, não é esse que falta. Não é esse que falta. Vamos participar. Vamos comprar. 16 mil... Se não for pra lucrar, eu não vou comprar não, galera. Se bem que eu tenho... Minha coleção tem duas prontas. Eu acho que eu tenho duas. Ok, comprei. Eu vou lucrar alguma coisa. Deixa eu até olhar isso aqui pra ter certeza. Taste of Freedom. Ok, completei mais uma coleção. Mas eu não ganhei nada. Oh, não. Mas ok, temos uma coleção completa. Vamos deixar passar o turno aqui. Tomara que isso aqui dê certo. Acho que deu, hein? Acho que deu. Perfeito. Perfeito. Diminuiu a diplomacia nela. Então, agora... Ela vai negociar bem melhor com a gente. Agora ela vai negociar bem melhor com a gente. Vamos negociar. Eu quero investir toda a minha grana com você. Investir um pouco menos aqui. Pra gente ter espaço pra negociação. Mas eu quero comprar isso aqui bem barato. Bem, bem, bem barato. Fala sério. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu tô perdendo tempo com essa mulher aqui. Sério. Eu tô perdendo tempo. Ela é o pior negociante do universo. Deus do céu. What the fuck? Meu Deus do céu. Qual o problema? Não deu de novo? Deu negociação. Ok. Eu quero... Definitivamente eu quero preço. Deu errado. Não vendeu de novo. Qual o problema, galera? Qual o problema? Tipo, essa empresa nem lucra tanto. Essa empresa nem tá lucrando tanto. 13%... Eu vou sair daqui. Ah, fica com a sua empresa aí, vai. Vamos mudar pra Georgia. Chega. Chega, chega. Vamos lá investir na Kenix. Que vale muito mais a pena. Todo mundo negocia comigo. É uma maravilha lá. Vamos pra lá. Chega, chega, chega. Chega de sofrer naquela empresa lá. Eu não vou vender minhas shares. Eu vou deixar lá, mas... Ah, não. Definitivamente eu não vou vender a Polistar. Polistar é a nossa maior fonte de lucro nesse momento. Eu não vou vender aquilo lá. Ok? Ah, esqueci da Plane. Tô esperando aqui a gente chegar na Georgia. E não tá rolando. Ah, pra variar, né? Vamos gastar 712 aqui e chegar lá. Só vai. Podia ter um leilãozinho aqui só pra deixar a gente feliz, né? Perfeito. Borehead. Uau! 8.39 milhões. É, não. Não vai rolar. Ok. Nós vamos começar a comprar a Kenix agora. Que é isso? Polistar World pra variar, Delph. Galera, é zoeira isso aqui. Não é possível. Sério. Não é possível. Não é possível. 43% de chance de sucesso. Não é possível. Isso aqui é zoeira. 43% de chance é muito ruim. Vai minha empresa afundar de novo em dívidas. Lá vai minha empresa afundar de novo em dívidas. Olha lá. Oh, bom Deus. Lá vai a reserva ir embora. E... O long hay está em 33%. Yay! 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 Fala sério, galera. Fala sério. Mas ela ainda é a empresa que mais lucra no país, né? Whatever. Então, sei lá. Tanto faz. Nosso oponente está lucrando 1.14 milhões. Nós estamos lucrando 1.... 1.... 1. nada. 975 mil. Eu estou com vontade de negociar já. Estou com vontade de negociar já. É, não, não. Eu acho que não vai ter outro leilão, não. Vamos negociar aqui, galera. Essa empresa aqui está lucrando bem, então. E, galera. Bom. Aquela outra empresa que nós estávamos lá no Texas. Definitivamente, se eu estivesse controlando ela, eu ia fazer ela lucrar muito mais. Só que a mulher não quer vender as ações. Então, deixa pra lá. Deixa ela quieta lá. Vamos comprar ações aqui. Vamos comprar ações aqui. Vamos comprar primeiramente... Vamos comprar primeiramente você. Vamos comprar esses 3% aqui pra começar. Vamos comprar seus 3% aqui pra começar. Vamos lá. Eu quero preço. Eu quero preço. Preço sempre. Não vendeu. Não vendeu, galera. Começamos mal. Ok. Sai pra lá. Perfeito. Esse cara não vendeu. Vamos com outro. Vamos com outro. Vamos com a... Vamos com você. Você tem preço. E, definitivamente, eu gosto de preço. Ok. Deixar um espaço aqui pra negociar. Deus do céu. Não quero comprar 3% mais caro. Definitivamente, ele não vai vender. Oh, vendeu. Que coisa. Ok. É isso. Vamos botar grana ali. 1.34 milhões. Ganho mais um achievement. Perfeito. Mais uma conquista. E nós estamos conseguindo olhar isso aqui. Uau. Você diminuiu o custo de logística. Que eu acho que é o seu maior custo desse tipo de empresa, não é? Yep. Uau. Lindo. Lindo. E é um CEO. É um bom CEO aqui trabalhando também. É um ótimo CEO trabalhando. Ok. Eu ainda não sei como exatamente achar bom ansioso, galera. Eu confesso, tá? Vamos negociar com essa... Vamos negociar com o Carter aqui também. Por que não, né? Vou tentar comprar o máximo possível aqui de ações dele. Tentar lucrar aqui, hein? 10% mais barato. Por que não? Não vendeu. Galera. Os caras estão fazendo jogo duro comigo ultimamente. Vamos comprar de você então. Pronto. Comprar de você. Eu quero 25. Uau. Isso aqui não vai acontecer nunca. Não adianta eu clicar lá. Não vendeu também. Que coisa. Perfeito. É isso. É isso. Negociei com todo mundo. Quase ninguém vendeu. Perfeito. Vamos de novo. Comprar primeiro de você. Tentar preço com você. 7% mais barato. Não, não vendeu, né? Por pouco. Vocês estão diminuindo uma influência com a gente errando isso aí. Não tá rolando, não. Não tá legal, não. 82 turnos pra negociar comigo de novo? 100 dias depois da negociação? Uau. Deixa eu negociar com você. Se for o cara que vendeu pra nós, vamos ver se você vende de novo. 25% de desconto, eu gosto. Vendeu. Yeah, é isso. Perfeito. 25% de desconto. Iris. Perfeito. Deixa eu passar o turno agora. Não tem muito que a gente possa fazer nesse turno. Galera, a gente tá perdendo muita grana. Por quê? Nosso oponente também tá perdendo grana? Isso é importante saber. Não, não tá. Nós estamos perdendo muito. Eu acho que é por causa da polis. Não. Não é. Não é. Ela perdeu o market cap. Mas... Não é. Não é por causa disso. Ela tá com muita dívida. 2,67 milhões. Menos 900 e... Vai dar uns 2 milhões. Ela vai fazer a reserva de 1 milhão. Não tem muita coisa pra pagar. Muita dívida. Muita, muita, muita dívida. Ok. Deixa eu passar o turno. Nosso... Nosso wealth total. Ele diminuiu nesse turno. Ok. Vamos ver agora. 12,14 milhões. Estamos lucrando 828. Uau. Só fizemos 623. Por quê? Alguém aqui está mentindo pra gente. Eu acho que essa empresa aqui não tá indo bem, né? Ela tá ok. 12,12%. Tá ok. Isso aqui... Isso aqui não dá pra gente participar. Dá pra gente participar e dá pra gente comprar bem aqui. E fazer um lucro, hein? Será que vai rolar? Acho que sem as skills de comprar as coisas no mercado seria quase impossível. Ok. 624 mil. Compramos 595. É um bom valor. Vamos tentar vender isso aqui na Prospero, talvez? Não. Até onde eu me lembro é que ninguém na Canics quer comprar isso, certo? Eles querem ser financiados. Não. Não vou financiar vocês. Não se vocês não me venderem ações. Eu preciso que vocês me vendam ações. Ok. Voltei, galera. Antes de vender essa cabeça de rinoceronte aqui pra Gina, tá? Antes de vender pra ela, deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Eu quero saber de qual coleção que ela é. Só isso. Ah, da coleção do meio. Ok, ok, ok. Ok. Perfeito. Vamos lá na... Eu não lembro de qual empresa que ela era. Ela é da Saplin. Ela é da Saplin. Ok. Vamos vender aqui pra ela. Vamos lucrar 30 mil. Yay! Ganhamos um agente. Perfeito. Deixa eu o turno passar ou já vou negociar esses 600 mil? Cara, eu só tenho 600 mil esse turno pra negociar. Alguma coisa muito ruim aconteceu. Quanto que o nosso cara tem? Ele tá com 10.2 e o Elton. Ele encostou na gente. A gente tava mais à frente dele. Quanto que ele tem pra gastar? Ele tem 1.5 milhões. Por que eu só tenho 634? Alguém me sacaneou aqui. Alguém me sacaneou aqui. Era pra gente estar ganhando mais grana. Eu não sei. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Deixa eu dar uma olhada na Polestar. Ela tem 1.37 milhões de reserva. Só pra eu ter uma ideia. Ela deve uns 2 milhões, né? Ela deve uns 2 milhões. Poderia pagar esse empréstimo aqui. Acho que vale a pena, baby. É, na verdade a gente vai ter que pagar. As despesas dela tá muito alta. As despesas da empresa tá muito alta. Tá. A chance de strike tá bem baixa. Seria muito azar. A de greve eu tenho que deixar ainda. Produtividade já não dá pra aumentar muito mais do que tá. Work rate tá ok. Talvez eu devesse começar a trabalhar no low on rating. Na verdade, o maior problema aqui, eu vivo falando, né? É o How Material Purchase. Isso aqui, talvez desse uma boa grana. 1.71, se fosse How Material. How Material. How Material é esse, certo? 1.73, deu mais grana? Deu. 1.73, perfeito. Vamos deixar ali. E você trabalha no preço, né? Selling price. Vamos trabalhar aqui no preço também de venda. Deu pra 2.25. Perfeito. Vamos trabalhar no preço de venda aqui. Vamos deixar esse cara aqui, mais um turno aqui ainda, galera. Acho que vale a pena. Se eu trabalhar no working rate experiência, se eu trouxer você pra cá. 2.24, perfeito. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Aumentar a produtividade, diminuir o custo de material. Acho que esse é meio que o segredo do negócio, né, galera? Ok. Quem sabe assim essa empresa lucre mais. Tô preocupado com a quantidade de grana que esse cara tá fazendo, que a gente tá fazendo a menos. Não tá legal, não. Principalmente a quantidade de grana que ele tem a mais nesse turno. Vamos ter que ganhar algum leilão aqui e fazer uma grana de leilão. O que você quer fazer? É comprar da Zenith. Você quer comprar? Você quer... É, de fato, se você quer comprar. Eu não vou vender, não. Sorry, mas não. Vou vender, não. Vou continuar comprando ações da Zenith. Eu não quero vender. Ok? Alguma coisa subiu muito, hein? Tá bom. Vamos parar. Vamos esperar mais um pouco. Eu acho que um leilão vai acontecer mais ou menos por aqui. Alguma coisa assim. Aqui. Ok. Leilão de casa. A casa é muito cara. É, não. Não vai rolar. Perfeito. Vamos negociar, então. Vamos negociar pela Kenix aqui. Nosso melhor preço é esse cara aqui, mas ele aparentemente não quer negociar com a gente. Nós temos o Alejandro Miller aqui também. Vou tentar comprar toda a parte dele. Ele é um cara interessante. Vou tentar negociar, vai. Se ele não vender, eu vou usar um token aqui. Não vendeu. Não vendeu, valeu. Perfeito. Ok. Olha só, em 14 dias ele vai estar pronto, né? O que eu vou fazer? Chega de brincar com esse cara. Vamos usar um agente. Vamos usar um agente. Eu quero comprar a dele. Eu quero comprar ações dele. Nós temos você. Vamos você. E temos você. Acho que você é um pouco melhor para se negociar. Tem uns 682 mil. Vamos tentar o preço com você. Ok. 3%, 9% mais barato. Ah, não vendeu. Galera. Sério. Sério. Eu não sei o que está rolando. Não sei o que está rolando. Vamos esperar aquele cara ele voltar, que nós vamos comprar a parte dele. Ah, deu certo, hein? Deu certo, hein, galera? Yep. Deu certo. Deu certo. Skill de diplomacia dele, perfeito. Esperar ele voltar. Perfeito. Vamos negociar com ele. Agora eu quero ver. Quero toda a sua parte. Hum. Mais barato. Vendeu. Agora vendeu. Tive que ameaçar o cara, né, galera? Tive que ameaçar o cara. Ok. Comprei os 3% dele. Boa. Nós temos 329 mil ainda para investir. Vamos tentar investir. Vamos tentar investir de uma vez por todas. Não tem problema nenhum. Eu vou tentar comprar agora. Uau. 20% mais barato. Me parece bom. Vendeu. Uau. Vendeu com 20% mais barato. Ok. É isso. Significa mais lucro no próximo turno. Vamos lucrar 1.05 milhões. Nosso oponente vai lucrar 1.11. 100 mil a mais. Ok. 100 mil a mais está mais do que ok para mim. Qual o problema? Sério. Qual o problema? Pelo amor de Deus. Deixa a minha empresa em paz. Agora ela não vai lucrar mais nada. Agora ela não lucra mais nada. Até 1.28 milhões de reserva. Já que aconteceu o evento dela. Eu vou pagar o empréstimo. Porque simplesmente eu acho que vale a pena. Para diminuir essa quantidade de grana aqui. Pronto. Então ela vai lucrar mais dinheiro. Provavelmente a gente vai fazer mais dinheiro aqui. Ok. É isso. Com 75 mil ainda. Não dá para fazer muito com 75 mil. Esse quadro poderia ficar aqui até o próximo coisa, hein? 1.28. A gente não... É... Não vai dar para brincar com ele não. Deixa ele quieto, hein? O que é isso? Na Keryx, o que vocês querem fazer? Pegar o empréstimo? Não. Não. Sem empréstimos. Ok. Rejeitado. Tive a impressão, galera, que o nosso wealth total diminuiu. Isso é bem ruim, se isso aconteceu mesmo, tá? Isso é bem ruim. Tive a impressão que o nosso wealth... Não, aumentou. Aumentou. Ok. Aumentou. Aumentou bem, inclusive. 0.29 mil. 0.11. Ok. Aumentou bem. Aumentou bem. Vamos ver por quê. Foi você? Market share. Foi o market share dela que subiu muito. 2 milhões de um turno para o outro. Uau. 2 fucking milhões de um turno para o outro. Ela está com 1.65 milhões de reserva. Isso significa que dá para pagar o resto do empréstimo, certo? Dá para pagar o resto do empréstimo. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. E nós vamos continuar aumentando essa empresa aqui. O risco de strike já está muito baixo agora. Eu adoraria tentar... Você também trabalha no preço? Uau. Eu que gosto dessa ideia. O risco vai aumentando ali gradativamente. O risco de acidente está diminuindo. Com menos acidente, melhor. Eu vou precisar começar a tratar com o work rating aqui, tá? Vamos começar a trabalhar com isso aqui para que eu contrate mais funcionários. E talvez aumentar a produtividade daqui a pouco. Mas isso aqui está maravilhoso, galera. Essa empresa aqui está lucrando demais, tá? Ela está lucrando muita grana. Vou deixar passar o turno aqui um pouquinho. Vou deixar passar o turno um pouquinho. Obviamente, de novo lá, né? De novo. Mais 479 mil. Ok? Ela tem isso. What the fuck, galera? What the fuck? De coin. Coin é legal, interessante. É, eu vou participar, mas não vou fazer nada aqui. Não vou fazer nada. Já era. Já era. Já perdi. Vamos sair. 2.07. O cara que comprou lucrou 400 mil ali. Só naquela brincadeira. Uau. Vamos deixar passar o turno. E lá embaixo nós vamos negociar de novo. Para comprar. O que está rolando? O que está rolando? Kenix. Quer expandir. 6 novas workplaces. Ok. Isso eu aceito. Não passou. Não vai acontecer mais nada não, galera. A gente pode gastar. Vamos gastar essa grana. 1.2 milhões. Vamos negociar ela aqui na Kenix. Esses caras não gostam de mim. Isso não é legal. Isso não é legal. Vamos ver. Deixa eu olhar uma coisa. Calmo. Strong. Sua diplomacia é muito alta. Strong. Strong, na verdade. Sua diplomacia é muito alta. O que eu vou fazer? Usar o mais gente. Vou usar o mais gente e você. Espero que enrole o mais gente, galera. 10 dias. Vamos esperar os 10 dias. Se eu conseguir tirar... Uou! Foi, hein? Foi. Tirar a diplomacia desse cara aqui vai ser maravilhoso. Tirar a diplomacia desse cara vai ser maravilhoso. Ok. Você que fica indisponível por 100 dias. Vou tentar comprar o mais rápido possível de você. 1.2 milhões. Vou abrir espaço aqui para negociação um pouquinho. Ok. 19% mais barato? Ou 16% só aumentando a chance? 16% aumentando a chance. Vendeu. Agora resolveu vender, né? Nada que uma ameaça não surja efeito. Ok. Eu controlo 24% agora dessa empresa. Vou fazer 1.54 milhões por torno. Ele está fazendo 1.56. A gente está pegando ele, galera. A gente está pegando ele. Essas negociações aqui estão rendendo frutos. Alguém aqui me dá preço? Não, né? Agora é brigar mesmo. Vamos brigar, então. Vamos brigar aqui. Ok. Sobrou uma graninha ali. 1%, 1% é o quê? Não vendeu. Por pouco, mas não vendeu. Pera. Ah, você, mulher. Espaçozinho para brigar. Uou. Vamos assim. Talvez tenha vendido, hein? Uau, vendeu. Ai, jogo. Te amo, jogo. Sobrou uma grana ali ainda. Ok. Ok, ok. 1.58 milhões. Estão lucrando mais que o nosso adversário. E está maravilhoso, né? Fala sério. Isso aqui está maravilhoso. Vamos esperar o turno passar aqui, galera. Vamos esperar o turno passar aqui. Até olhar aqui. Polestar está valendo 11.5 milhões nesse momento. O que você quer fazer? Comprar da Polestar. Definitivamente não. Definitivamente não. É isso? Ah, você é meu inimigo agora? Achei mais um inimigo, é isso? Sério? Que eu achei mais um inimigo? Tem um alto de 2.74 milhões. Realmente acha que eu sou inimigo dele. Ok, então. É nóis. Tamo junto. Why not? Certo? Ok. Vamos ver para quanto foi o nosso alto, galera. Nosso patrimônio total. Vamos lá, galera. Quase 20 milhões. Uau. Quase 20 milhões. Deixa eu olhar isso. Ele está com 16.4. Nós estamos com quase 20 milhões. Galera. Sério. Eu quero até olhar. Não é possível. A Polestar está valendo muita grana, né? Ela subiu para 15 milhões. Quanto que ela subiu do turno anterior para cá? 3.41 milhões. A cada turno ela tem mais 2 milhões. A cada turno ela tem mais 2 milhões. É muita coisa. Sério. A cada 50 mil, ela amplia em 1. Certo? Então, 100 mil é 2. Eu tenho 35 vezes 100 mil. Eu dá para ampliar em mais 70 trabalhadores aqui. Vamos fazer isso? Bom, mas eu não quero gastar toda a minha grana em ampliação. Vou gastar uns 2 milhões aqui em ampliação. Vou ampliar aqui em 2 milhões. 2 milhões. Nós vamos para 135 workplaces. Vamos gastar 2 milhões e meio, vai. 145 workplaces. Ok. Dá vontade para 150, né? Vamos para 150, vai. 150, ok. Subiu. Vamos ver isso aqui. Dá mais grana, não muito mais, mas dá mais grana. Não muito mais, mas dá mais grana. O income dela aumentou extraordinariamente. Mas eu tenho que trabalhar agora na relação das pessoas. Isso aqui é uma das coisas que eu preciso muito trabalhar. O risco de strike eu acho que está baixo até onde eu entendo, certo? Ele está baixo e a gente tem que trabalhar naquilo ali. O risco de acidente a gente também tem diminuído. Isso é maravilhoso. Isso aqui está diminuindo o custo. Ok. Isso aqui está melhorando o preço de venda. Galera, maravilhoso. Essa empresa aqui vai valer muita grana. Sério que o market cap dela agora vale 18 milhões? Nós estamos com 21 milhões de wealth. 2.28 milhões. E nós vamos lucrar no próximo turno. E a gente não gastou nem um centavo ainda, galera. Agora sim, milionários, né? Agora sim, milionários. Nós vamos comprar empresas muito rápido. Em 4 ou 5 turnos no máximo. Galera, eu vou encerrar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Planejo continuar ainda a série. Eu quero comprar mais umas duas ou três empresas aí. Dar um show no nosso oponente. Nós temos mais três anos para jogar ainda. Se não me engano, eu vou ter para o jogo ir até 1880. Se não me engano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é o Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.